O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Entra uma cadeia na academia, me foi negado pela história e pelo meu conheço. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a sétima reunião da comissão senadora. Olá, todo ano milhões de brasileiros entregam suas declarações de imposto de renda sem saber que uma parte do tributo poderia ajudar na educação, saúde, na inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade. O Senado discutiu a criação do Dia Nacional do Cidadão Solidário para estimular a cultura da doação no país. Funciona assim. A pessoa ou empresa que está fazendo a declaração anual do imposto de renda pode determinar que parte daquele tributo devido seja direcionado para um fundo ou entidade assistencial de sua confiança. O nome disso? Cidadania fiscal. Já há alguns anos, há disponibilidade de recursos vultuosos para serem destinados à efetivação de ações de impacto social em cada um dos municípios brasileiros. Doar não custa nada, nem tira dinheiro do bolso, no caso da destinação do imposto de renda. Então tem muitos projetos, tem alguns projetos que se destacam no país. A gente sempre fala que quem doa, ela está fazendo um gesto de solidariedade e amor. Então, por que não fazer? O projeto de lei em discussão no Senado cria o Dia Nacional do Cidadão Solidário, sempre no primeiro dia do prazo de entrega da declaração, incentivando a destinação desses recursos a entidades beneficentes e ações sociais reconhecidas no país. Essa efeméride, que poderia apenas parecer uma data comemorativa, na verdade, ela tem por objetivo dar publicidade e efetivar uma política pública de estimular em cada um de nós a cultura da doação. Essa data é fantástica, porque é a data onde se inicia a declaração. Então a gente ter esse movimento de divulgar isso na mídia, buscar, ter essa comoção nesse momento que está sendo feita a declaração. Como o senhor falou, não é só uma data simbólica, é uma data que está sendo instituída, mas por trás dela nós temos muitas ações a serem desenvolvidas. E aí importa em capacitação e movimentação da Receita Federal também para isso, do Conselho Federal de Contabilidade e das organizações da sociedade civil de modo geral, que cumprem um papel muito importante nesse sentido. Vimos aí, a possibilidade da doação existe, mas o que é doado é pouco. No ano de 2024, neste ano, somente na pessoa física, o potencial de doação desse recurso foi da ordem de 14 bilhões e 810 milhões. 14 bilhões e 810 milhões. Somente na pessoa física. E desse montante, o que nos choca é que somente 387,490 milhões foram efetivamente doados. Menos de 3%. Nós vemos aí, pelos números apresentados pela Receita Federal, o grande potencial de doação das pessoas físicas, que realmente não é aportado, não é utilizado para beneficiar esses projetos que realmente transformam a vida das pessoas. Das pessoas jurídicas, a gente consegue essa informação através da estruturação contábil. Então, 460 milhões foram destinados para o Fundo da Criança e Adolescente e outros 419 bilhões para o idoso, juntando aí dá quase um bilhão. Mas já antecipo que é muito pequeno também. Então, você imagina esse valor, como que a gente pode realmente mudar a realidade. Vamos saber agora como direcionar as doações, começando pela pessoa física. De 6% a 9%, beneficiando desde crianças e adolescentes, idosos, pacientes com câncer, até atividades culturais e artísticas. Já para as empresas, as doações podem chegar a 10%, com um percentual maior para esporte, cultura e o audiovisual. 6%, mas você ainda pode ter mais 1% para o PRONAM, mais 1% para o PRONAS, chegando a 8%. E também do desporto, você pode até aumentar a 2% e chegar a 7%. Então, ou seja, 9% do imposto devido ao seu, você pode falar, não, vamos levar. Você imagina a sociedade tendo mobilização na cidade, falar, você tem poder de mudar a realidade, porque esse dinheiro vai ficar no teu município. A questão da pessoa jurídica, ela também, do imposto devido, ela pode destinar esse percentual, chegando a um total de 10%. Durante o ano-calendário, por exemplo, agora que a gente está em 2024, o contribuinte pode escolher se ele vai destinar para esse ou aquele fundo audiovisual, cultura, enfim, para o Instituto do Idoso, da criança e do adolescente. Ele tem a liberdade de, os 6%, ele levar ali independente. Mas isso aí durante o ano-calendário. E quando ele for entregar a declaração em 2025, ele faz o ajuste ali. Agora, se ele deixar para fazer no momento da declaração, aí ele fica limitado a 3% para o idoso e 3% para a questão da criança e do adolescente. É questão aí das doações. Hoje ela pode ser feita apenas para fundos, não se abre exceção. Todo cidadão pode fazer a sua doação, mas são as empresas a fonte dos maiores recursos. Com um detalhe, as doações só são possíveis na declaração completa. A gente sempre sugere para essas empresas que nos procuram a opção da doação advindo do incentivo fiscal, porque a empresa não vai tirar realmente do seu bolso, mas, enfim, ela cumpre uma agenda também que é necessária dentro da responsabilidade social. A questão da destinação da simplificada, que hoje ninguém pode fazer pela simplificada, não se pode parcelar o imposto, a destinação, então nós temos essa dificuldade. Mas nós já tínhamos apresentado um projeto, inclusive, até pelo senador Flávio Arnes, que, inclusive, está tramitando aqui a questão da destinação dos 3% dentro do próprio exercício. Senador Beni Camacho, é importantíssimo trazer esses esclarecimentos. O primeiro que, dentro da regulamentação, hoje apenas quem faz a declaração completa, ele vai poder gozar desse benefício de definir. De um lado, gente que não entende bem a política da doação. Do outro, entidades que não sabem que têm o direito a receber essas doações. E, no meio, os municípios que poderiam ter esses recursos para aplicar em projetos sociais. Está presente um projeto de lei visando expandir para os fundos municipais as ações não apenas da criança e do adolescente e do idoso, mas também da saúde e do esporte. Mas depois, há cerca de uns 15 dias, eu fiz uma indagação à Receita Federal se os fundos municipais de saúde não poderiam ser destinatários dos incentivos fiscais. E a Receita Federal me respondeu que sim. Que os fundos municipais de saúde, além de receberem os recursos fundo a fundo do Ministério da Saúde, eles estão aptos a receber esses incentivos. É preciso a gente ter uma informação um pouco mais precisa. A destinação nunca é para a entidade. A destinação é para o Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, que, através do Conselho Municipal, vamos situar no município, através do Conselho Municipal, faz o chamamento, que é o edital, para que esse recurso seja distribuído entre as entidades que apresentarem o projeto. Então, ela precisa estar previamente cadastrada. O mesmo funcionamento é da Fundo do Idoso. No caso do Pronom e Pronas, que atendem diretamente a PAE e outros segmentos relacionados à saúde, a doação só pode ser feita durante o ano-calendário. Então, não se doa para a entidade, mas para as entidades que tiveram projetos aprovados do Ministério da Saúde. No caso do desporto, a mesma coisa. O dinheiro é para o projeto desportivo, que foi aprovado pelo Ministério do Esporte. E também no caso da cultura. Existe toda uma parte de regulamentação pelo Ministério da Saúde, do esporto ou de cultura, que faz a escolha dos projetos através de uma comissão técnica. Eu gostaria muito de indagar do Sr. Marcílio Marquezine Ferrari, que é o coordenador de gestão do Sistema Único de Assistência Social, se há dentro do Ministério um programa de capacitação dos municípios e de interação com os conselhos federais de contabilidade para que essas ações possam ser construídas. Talvez, não sei se seria capacitação em si, algo para a gente dialogar dentro do Ministério, mas talvez uma grande mobilização nacional a partir do MDS, com a utilização das com, enfim, das suas mídias, de articulação também com os atores sociais, para que a gente possa fortalecer cada vez mais essas doações para as entidades, enfim, que elas são, de fato, construtoras da cidadania em nosso país. Eu acho que a gente precisa, senador Dilma, modificação também na legislação com relação aos fundos, a instituição de novos fundos, com uma possibilidade aí do fundo da pessoa com deficiência, até mesmo do fundo da saúde mesmo, que os fundos realmente não recebem esses recursos, não está regulamentado ainda para isso. E eu creio que esse valor que nós já temos garantido de isenções fiscais, que nós já temos aí uma rubrica para essas destinações, eles têm que ser melhor aproveitados. Então, acho que a gente tem que percorrer também essa questão legislativa para que nós possamos melhorar aí, que esse recurso realmente chegue lá na ponta e que o cidadão se sinta parte e queira doar. É preciso conhecer a legislação para exercer bem esse papel do cidadão solidário. Há setores vulneráveis, por exemplo, com dificuldades para conseguir recursos. Muitas entidades desconhecem a possibilidade, como foi falado aqui, a PAI tem um programa para desporte, então ela também pode se candidatar ao recurso da destinação do esporte. Ela tem projetos esportivos, porque é desportivo e para-desportivo, mas muitas entidades, elas não sabem dessa possibilidade. Então, você tem, por exemplo, uma entidade que atua na área da criança, adolescente e do idoso, que desconhece completamente que ela pode também ter recurso de esporte, de cultura, na área de saúde, na área da pessoa com deficiência, e esse trabalho a gente tem feito a divulgação. Mas ainda há muita coisa a ser esclarecida. Quanto recurso que estava à disposição para ações impactantes não chegar frustrando, principalmente aqueles que seriam alvo dessa ação, uma população fragilizada, frustrando o doador que poderia se sentir participante como cidadão em uma ação que a Receita permite que cada um de nós use uma parte do recurso que deveria ser destinado ao Estado para executarmos ações que vão de encontro ao nosso anseio como cidadãos dentro dos nossos municípios. E frustra as entidades filantrópicas, carentes, na luta, na frente da batalha. A importância da doação. Muitas entidades assistenciais no país dependem exclusivamente desse recurso para funcionar. Vamos conhecer algumas delas. Nós temos aí 16 milhões de pessoas com deficiência, sendo que menos de 20% dessas pessoas estão incluídas no mercado de trabalho. Então nós temos aí um percentual de 80% das pessoas que dependem exclusivamente dessas políticas públicas, enquanto educação, saúde, assistência social, e as atividades correlatas de arte, esportes, enfim, tecnologia para se integrar na sociedade. O Brasil, em sua toda extensão, nós temos a presença de um CRAS, a presença de um CRES, enfim, os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social e as entidades socioassistenciais que, de forma complementar, ajudam o Estado brasileiro a construir o Sistema Único de Assistência Social. E, para vocês terem uma ideia, nós temos alguns números que são importantes relacionados ao Sistema Único de Assistência Social. Nós temos cerca de 465 mil trabalhadores e trabalhadoras em todo o território nacional que cuidam desse sistema. Boa parte desses trabalhadores e trabalhadoras são vinculados às entidades socioassistenciais. Enquanto se fala em entidades que atuam na prestação de assistência social, tem ainda as organizações da sociedade civil, as ONGs. Inclusive, existe um projeto de lei aqui no Senado Federal para que a destinação desse imposto, desse imposto destinado, ele possa beneficiar também e carimbar essas entidades beneficentes de assistência social. São inúmeras, elas trabalham, por exemplo, somente esse recorte dessas entidades que tem a certificação, elas atuam em mais de 230 milhões de procedimentos hospitalares a cada ano. Hoje, no Brasil, nós temos, olha só que número interessante, 879 mil 326 organizações da sociedade civil, que são antigamente conhecidas como ONGs, as ONGs, que está em desuso aqui no Brasil esse termo, mais internacional. Então, nós temos esse número grande de entidades e elas, evidentemente, desenvolvem projetos projetos de todas as naturezas, mas focados na educação, na saúde e na assistência social, principalmente. Se a contribuição pode ajudar, por que então se doa tão pouco no país? Primeiro, porque o imposto de renda assusta o brasileiro, que tem receio ainda que o dinheiro não seja bem utilizado. Acompanhe. A gente vê que, lá na ponta, as pessoas não têm a orientação correta, não têm um projeto bem feito para que seja apresentado e, muitas das vezes, não têm a capacidade de fazer uma prestação de contas corretamente, justamente para que haja transparência, haja vista que é um dinheiro destinado dos contribuintes. Então, existe muita mística, sim, a questão se vai cair na malha fina, ah, eu vou destinar, vou cair na malha fina. Cai, sim, na malha fina, se por acaso você destinar e não pagar a guia. Que o contribuinte, ele possa ver que a sua doação alcançou o resultado. O duro é você falar, eu fiz uma doação, não sei se chegou para o Rio Grande do Sul ou não, ou se foi parar na mão de alguém. Então, o problema não é a solidariedade. O problema é que eu tenho medo de, eu sei que o leão é perigoso e não adianta falar que existe leão domado, que não é isso, mas será que o leão vai, vai estar correto essa distribuição? Então, eu acho daí. O medo do leão afasta os potenciais doadores, pessoas físicas, empresas. O que fazer? O tema da doação solidária tem que sair do papel. A gente precisa unir, nos unirmos realmente numa divulgação nacional, uma conscientização nacional para que a sociedade entenda como é que funciona, para onde vai o dinheiro, porque infelizmente nós vivemos num país que quando se trata de dinheiro todo mundo fica com o pé atrás, para onde vai ser destinado, será que vai ser aplicado de forma correta esse dinheiro. Então, a gente precisa unir as forças. É uma coisa que nós precisamos de ajuda e é por isso que nós hoje estávamos sentados com o Conselho Federal de Contabilidade e o Conselho Nacional de Justiça, porque não ajuda nessa divulgação. que por mais que a gente faça a divulgação, e trabalhamos intensivamente nisso, existe uma certa resistência, de fato, à informação que vem exclusivamente da receita. Quando é a própria entidade, o MAPA e outras que fazem a divulgação, a recepção é muito maior. Mas o principal divulgador são as próprias entidades, porque elas mostram o que foi feito com o recurso público. E não tem propaganda melhor que isso. É lógico que esses temas tributários são temas muito áridos, mas deveria chamar a mídia, chamar a sociedade civil, chamar as entidades, como o Fórum está se colocando à disposição, o Conselho Federal de Contabilidade, para que as pessoas tenham noção de que elas possam fazer e facilitar. Agora, um espaço para falar daquela figura que é fundamental para viabilizar a doação. Quem entende dos detalhes? O contador. Nós temos a consciência que os contadores têm uma importância muito grande, porque ele é o elo de ligação entre o contribuinte e o fisco. Eu digo que nós estamos umbilicalmente ligados ao fisco, seja na questão da destinação como na questão do recolhimento dos impostos, que ninguém é contra o imposto, na verdade, a gente só quer que os impostos sejam bem aplicados, a verdade é essa. Doações para quem está em apuros, o brasileiro e o espírito solidário. A tragédia no Rio Grande do Sul e políticas públicas no Amazonas. Visitei o estado do Amazonas, em cidades muito distantes, onde a gente vai nove horas de uma lancha para chegar nas cidades e aí a gente vê que a pessoa lá no canto lá do Brasil está sendo beneficiada por uma ação que a gente luta aqui dentro da Câmara, do Senado. Então, isso é muito importante para nós. Esse ano, nós trabalhamos com a questão da alagação no Rio Grande do Sul. teve um aumento de arrecadação, porque inclusive eu, que sou de Manaus, sou do Amazonas, destinei para o Rio Grande do Sul, para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estavam precisando. Então, olha só como a assistência social também tem algumas coisas que nós precisamos aprender muito. Mas provou uma coisa, que o brasileiro é solidário. E por que ele é solidário? Porque ele falou, eu quero instalar, eu vou instalar. Quando ele via nos meios de comunicação o que estava acontecendo, ele falou, vou destinar para esse projeto e as entidades levavam lá. Além de doar, é importante que o contribuinte fiscalize os recursos, saiba o que está sendo feito com o seu tributo. Veja aí. A pessoa jurídica faz a destinação e fica cobrando das entidades o que vai ser feito. Uma pessoa física normalmente não faz isso. E na Receita a gente incentiva principalmente a destinação do município, porque a gente quer que ele não faça só por ter o benefício fiscal, mas ele entenda que aquele benefício fiscal vai estar sendo aplicado na sua região, no seu município, na sua região metropolitana e ele vai poder participar, inclusive, como voluntário em outras ações que são necessárias. Quais são as razões que nós temos um potencial de quase 15 bilhões para fazer a doação e estamos doando 3%, menos que isso. É porque eu, como doador, não tenho certeza que aquilo vai chegar lá. E o que o contribuinte tem, ele falou, existe uma burocracia ali no meio que precisamos arrumar. Então, o que eu tenho visto é isso. Falta unir forças, senador. Potencial nós temos. Pessoas de boa vontade, todas aqui, querem ver um país melhor. 16 bilhões de motivos para nós buscarmos um engajamento maior, fazer um trabalho melhor juntos, né? E a gente costuma ler a Constituição e dizer que é uma Constituição cidadã a partir do artigo 5º. Os direitos individuais. Mas só direitos? Não, nós temos deveres também. E nós temos um dever. O artigo 3º da Constituição, ele diz que é dever de toda a sociedade, do poder público, da sociedade civil, construir uma sociedade humana, uma sociedade solidária, a erradicação da pobreza, a erradicação da miséria, o incentivo, a educação. Então, é dever de nós e do Congresso Nacional também estudar essa questão para facilitar, e eu retorno aqui, para facilitar que as pessoas possam fazer a sua doação direcionada e essa doação possa alcançar o local ali. Que essa audiência mude, mude a consciência de cada um de nós como doadores, que essa audiência mude na prática a concretização desses recursos, que essa audiência mude a facilidade maior para que essas entidades filantróficas possam atuar. Mas, principalmente, que essa audiência mude a realidade de milhões de brasileiros que estão numa situação de necessidade muito grande. É isso. Solidariedade, cidadania fiscal, impostos que geram benefícios. Uma discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto